Música Olha, eu volto a fazer aqui uma reclamação com indignação contra o pessoal da Coelza Caiu um cabo aqui ontem às 3 horas da tarde nessa comunidade e aí esse cabo encontra-se aqui ao solo ao chão e ele está eletrocutado isso é uma voltagem de 380 volts olha aqui a comunidade ao lado de várias casas passam várias pessoas ó, desrespeito e o pior de tudo é que ontem, desde as 4 horas da tarde que nós fizemos várias ligações para a Coelza para vir aqui resolver o problema até porque faltou energia na nossa comunidade e esse fio aqui encontra-se altamente eletrocutado são 380 volts ao desrespeito da Coelza para com o cidadão se você não paga a sua luz eles vem e cortam agora para prestar um serviço sem contar que o serviço desse aqui o fio desse aqui caído no chão veja que está eletrocutado está pondo em risco em risco a vida das pessoas dessa comunidade olha aí e o pior de tudo é que com as ligações que foram feitas ontem e hoje eles deram limite longo de prestação de serviço as duas da manhã já são o que são oito oito horas da manhã praticamente oito horas até agora eles não chegaram nós observamos aqui o fio está próximo de uma comunidade de gente pondo em risco as pessoas dessa comunidade as pessoas dos animais aí eu pergunto se mais uma pessoa era eletrocutada aqui quem vai ser o culpado então Coelza seu serviço é uma merda pode ter certeza disso olha aqui o reajuste veio aí as tarifas vieram com o reajuste lá em cima praticamente 100% isso aí o fio no chão era eletrocutado olha aí passando pessoas aqui ao lado passando pessoas da comunidade ao lado se expondo um fio desse aqui ao chão várias ligações foram feitas existe o protocolo das ligações eles disseram que eu vou acertar eu vou mandar uma equipe aqui para o local até as duas e meia da manhã e ter agora nada aí eu pergunto onde é que está o respeito Coelza ao cidadão onde é que está o respeito Coelza ao consumidor onde é que está o respeito Coelza a sua própria imagem que diz que é uma empresa boa uma empresa líder uma empresa de confiança equipe a sua família 이중